A paz do Senhor Jesus, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui para deixar uma pincelada, uma pitadinha da Palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22, onde narra uma bela história, um exemplo que Jesus deixou para todos nós. Jesus entrou no barco, convida os seus discípulos a estarem com ele em uma viagem. E ele então entra no barco e diz, vamos do outro lado do lago, porque ele tinha a realizar uma grande obra naquele lugar. E ele então foi descansar na polpa daquele barco. E de repente, formou-se uma tempestade, a ponto que as águas começaram a entrar dentro do barco, oferecendo então um grande perigo para a vida daqueles discípulos ficar apavorados pela fúria daquelas águas. Começaram a ter medo, chamaram a Jesus e disseram, mestre, mestre, estamos a perecer. Jesus então ordenou para que aquelas águas se acalmassem, aquietassem e houve grande bonança. E Jesus então perguntaram, onde está a fé? Onde estava a fé daqueles discípulos? Ou seja, ele incentivou para que eles exercitassem a fé. Eu não sei qual o problema que você passa, ou qual a tempestade que você está enfrentando neste momento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Use a tua fé. Não importa qual seja a tempestade, se ela quer te destruir, se ela quer te levar. Mas Jesus está dizendo, use a tua fé. E essa tempestade, ela vai ter que sossegar. Essas águas vão se acalmar diante de Jesus, diante da palavra de Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.